Programa Belém para Todos, hoje conversa com a Secretária de Desenvolvimento Social, a Secretária Vivian Salles, que teve, claro, esta semana, muito mais trabalho e com certeza gratificante, trazendo os benefícios eventuais, trazendo várias ações esta semana, e a qual a gente dá um bom dia todo especial à nossa Secretária Vivian, bem-vinda ao Programa Belém para Todos. Bom dia, Alexandro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Talismã, aos munícipes de Belém, de Rua Nova, da Zona Rural, e a todos que estão na escuta. Coisa boa, Vivian, seja bem-vinda mais uma vez ao Programa Belém para Todos, sempre uma alegria grande recebê-la, como também a sua equipe, que sempre vem participando dos nossos programas, mas vamos começar, Vivian, com os benefícios eventuais. Esta semana nós tivemos a entrega de fraldas, tivemos a entrega de cestas básicas, muitas pessoas que precisam em nosso município, estão cadastradas, através da Secretaria de Desenvolvimento, eu gostaria que você falasse um pouco. Isso, Alexandro. Na verdade, a entrega dos benefícios eventuais, que são as doações, que muitas pessoas falam, os auxílios, as ajudas, cada um tem sua nomenclatura, cada um batiza do jeito que quer, eles são consequência de um trabalho que ele é realizado na porta de entrada da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, onde lá é feito um diagnóstico socioeconômico da família, e diante de suas necessidades, essa família é assistida por diversos programas sociais, como Cadastro Único, Bolsa Família, CREAS, Sopão Solidário, Criança Feliz, Serviço de Convivência, e, através disso, é identificada a demanda, a assistente social responsável faz a anamnese do usuário, e, a partir daí, é liberado aquele determinado auxílio, que denomina-se benefício eventual. Os benefícios eventuais, ele é regulado pela Lei Orgânica de Assistência Social, e desde o ano 2017, que a Prefeitura Municipal de Belém, através da Prefeita Renata, ela vem cumprindo com o que preconiza a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. E essa semana, dando continuidade a esse excelente trabalho, nós tivemos as entregas de ceixas básicas, de fraldas geriátricas, fraldas infantis, dietas especiais, que, inclusive, durante os meses de janeiro a outubro de 2019, nós tivemos cerca de 2.254 pessoas atendidas pelos benefícios eventuais. 2.254 pessoas, só no ano de 2019. 2018, também chegamos ao número de 2.122 benefícios eventuais. 2017, também ficamos nessa média de 2.000 atendimentos de benefícios eventuais, das mais diversas formas. dispensação de medicação, auxílio financeiro para janeiros alimentícios, realização de exames especializados que não são regulados através do SUS, auxílio financeiro para alergia elétrica e água, passagem terrestre, translado de funeral, aluguel social, leites para dietas especiais, fraldas descartáveis, auxílio financeiro para material de construção, seixas básicas, sondas traqueal, gás de cozinha, transporte escolar, aqueles que, infelizmente, não tem como o ônibus chegar para determinada comunidade diante da dificuldade, material elétrico, óculos de grau, nebulizador, tubo de oxigênio, cama de casal, aliás, colchão para cama de casal, cadeiras de banho, cadeiras de roda, Então, tudo isso, desde o ano de 2017, nós já vamos, estamos fazendo esses auxílios. E no ano de 2019, até o mês de outubro, que não fechamos ainda novembro, nós já temos cerca de 2.254 pessoas atendidas. É, no caso, tudo isso que você falou aí, são benefícios eventuais, são benefícios que precisa de um cadastro prévio, como é que funciona? Como eu falei, o CRAS, ele é a porta de entrada da Secretaria de Assistência Social, ele é a casa da família. O CRAS, nós temos um andar de Belém e o Ancara na cidade de Rua Nova. A partir da procura da família, ou a partir da identificação diante de algum tipo de atendimento, essa família é encaminhada para a responsável pelos benefícios eventuais, e através disso, ela faz uma análise social daquela família. Óbvio, é o que eu sempre digo, todo mundo sempre está presente em alguma coisa. Só que nós não fazemos assistencialismo, nós fazemos a garantia do direito. Então, para isso, passa pela análise do agente social, que ele vai ver se realmente é a realidade da família daquela necessidade imediata, ou se é outra, ou se é alguma mais. E a partir daí, é feita essa doação. Então, a gestão municipal, a prefeita Renata, a prefeitura municipal de Belém, vem cumprindo com essa demanda, respeitando rigorosamente a análise social das características das famílias diante do parecer social. Para você ter um aluguel social, para você receber esse aluguel social, você precisa fazer um cadastro. Sabemos que muitas pessoas precisam, mas tem que ter todo um trâmite para que possa acontecer isso, porque é um acompanhamento através não só do CRAS, como também é acompanhado pelo Ministério Público. Exatamente. Tem que ser feito todo o processo. É, os benefícios eventuais, naturalmente, existe uma cultura assistencialista, principalmente na cidade interior, de tudo que se precisa pedir e achar que vai ser atendido de imediato. No entanto, a regulamentação da assistência social, da política municipal de assistência social, traz essas doações na forma de auxílio para quem é de direito. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem, Alexandro, porque tem a cultura de assistencialismo, de doação, de ajuda, de auxílio, e tem principalmente o não entendimento do que se preconiza a lei. Quando a gente fala de benefício eventual, é para uma eventual necessidade. E é muito delicado, por quê? Quais são as maiores necessidades? Os mínimos sociais. E quais são os mínimos sociais? Alimentação, higiene, moradia. Então, tudo isso é o mínimo que todo mundo precisa. e ao mesmo tempo é o máximo que todos nós precisamos para sobreviver. Então, as pessoas ainda têm esse pensamento errôneo do que é o benefício eventual, do que é o ajuda, do que é a doação, do que é o auxílio. E diante das esferas que trabalhamos nos programas sociais, nós estamos descaracterizando isso e mostrando ao cidadão que é de direito do cidadão, que isso é um direito que é garantido pela gestão municipal. Temos o CREAS que acompanha essas famílias, eles têm que participar de grupos de trabalho. Temos o CREAS que trabalha com mulheres de presidiário, com adolescentes de medidas socioeducativas. Nós temos o Sopão Solidário que também faz um excelente trabalho na garantia de pelo menos uma refeição diária balanceada nutricionalmente. Nós temos o Bolsa Família que também tem a Ancre Rua Nova e o Ancre em Belém. Nós temos várias atividades. Essas pessoas que são acompanhadas do benefício eventual, eles precisam fazer curso de qualificação. Eles precisam estar se aperfeiçoando diante de alguma atividade de qualificação, como curso de culinária, de artesanato, para que através daí eles possam ter a dignidade de dizer não. Hoje eu não estou precisando do benefício eventual. Hoje eu estou ganhando o meu próprio dinheiro pelo que eu aprendi do acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. E a partir daí nós também lançamos esse ano uma edição da Zumba, que é do Bolsa Família, que nós temos mais de 100 mulheres duas vezes na semana reunidas e mulheres assistidas por todos os programas sociais, inclusive pelos benefícios eventuais. A Zumba que é um sucesso, né? É um sucesso. Inclusive aí, agora em dezembro, tem uma novidade aí para elas, elas vão ter uma pop-arte neon que pediram. Já como também uma das atividades de Natal Solidário, que a prefeita irá fazer o lançamento com a Câmara Municipal. Temos também o programa Criança Feliz, que através da demanda do Criança Feliz também atendemos benefícios eventuais, né? Enfim, são diversas demandas que culminam, que finalizam no benefício eventual. O que eu gostaria de deixar claro, o benefício eventual, ele não é por si só aonde se inicia e aonde encerra. Não. Todas essas famílias, elas vêm sendo acompanhadas sistematicamente pela secretaria, pela gestão municipal, através dos diversos programas que, consequentemente, culminam na execução do benefício eventual. Muito bem, Viga. Show de bola. 10 horas, 12 minutos, a gente recebeu a visita aqui, agora há pouco, do secretário de Agricultura, Fabinho Qual, já aproveita para convidar todos os agricultores para sexta-feira no espaço de convivência, 8 horas da manhã, participar de uma reunião onde iremos apresentar os resultados sobre os cursos de empreendedor, certo? Daqui a pouco a gente passa esse convite na íntegra. Vivian, gostaria de falar do Sopão. A gente teve dois dias aí que o Sopão não atendeu, no caso, por conta de algo que aconteceu. Gostaria que você explicasse ao público, aos ouvintes que estão em casa e o pessoal que estão nos acompanhando através da live e também através da Raticidade. Isso, Alexandre. O que acontece? Todos sabemos que a gestão municipal segue trâmites documentais e procedimentos que são naturais de qualquer gestão. Belém não é diferente, não é um caso atípico. E, diante da licitação, a empresa ganhou a licitação e recebeu o pedido semanal, aliás, quinzenal do Sopão. E, diante do feriado da sexta-feira, que foi feriado a última sexta-feira, sábado e domingo não conta como dias úteis. E, diante desse contrato licitatório, qualquer empresa, em qualquer cidade, ela tem 72 horas para entrega do material. Então, como a empresa recebeu esse pedido e não contou, obviamente, como o feriado e o final de semana, esse pedido, ele chegou ontem, no final da tarde. Então, infelizmente, a Sopão foi interrompida na segunda e na terça excepcionalmente e hoje está voltando de maneira normal. Apenas isso que aconteceu. Às vezes, algumas pessoas fazem um... se excedem na notícia, o Sopão parou, o Sopão fez isso. De forma alguma, não parou. O Sopão, ele não é interrompido. O Sopão, ele é um projeto municipal contínuo. A população, a comunidade que recebe sabe disso. e nós estamos alexando todos os dias com essa comunidade. Nós não vamos lá numa época de uma vez no ano ou duas vezes no ano, não. Nós estamos de segunda a sexta dentro da comunidade ou a comunidade está dentro de nós em nossos programas. Então, eu costumo dizer que são nossa família, são as pessoas que nós estamos atendendo, são as pessoas que estão do nosso lado. Então, ninguém melhor do que a própria população para saber, entender e confirmar que o Sopão é um projeto contínuo de qualidade feito por pessoas responsáveis para quem realmente precisa. É porque meia dúzia, eu costumo falar que meia dúzia de pessoas, eles utilizam aquelas pessoas que quanto pior melhor, ficam torcendo contra a gestão na realidade e utilizam esse determinado tipo de coisa sem saber nem o que aconteceu para que possam criar factóides, como diz César Miranda, factóides, muito bem, é isso aí. Eu não entendo muito dessa questão, mas costumo dizer que a gente trabalha com a verdade. Exatamente. Sempre tem que expor a verdade. Então, pessoal que está em casa nos acompanhando, hoje tem sopa, Belém, Rua Nova, certo? Aconteceu na segunda e na terça-feira por conta que não foi entregue o material, os cereais para que pudesse fazer a sopa, certo? Portanto, chegaram ontem à tarde, não é isso? Isso. E salientando que a licitação, o processo licitatório, são empresas diferentes que ganham cereal, carne, verdura. Por exemplo, a questão de carnes e verduras estavam lá, tudo ok. Só que a gente precisava de cereais, que é o arroz, o macarrão, as outras coisas que também compõem a sopa. E foi justamente essa parte. A parte de outras empresas que já haviam entregues estavam lá. Agora, interessante, a Alessandra, que quem tanto critica nunca foi lá. Nunca pisou, nem foi lá. Não entrou dentro da comunidade, não tomou a sopa, não viu como está sendo preparada, não está vendo a realidade. Então, você está por trás de um celular e no WhatsApp dizendo, falta isso, falta aquilo, está ruim, está ruim aquilo, é muito fácil. Até porque, talvez, seja o que essas pessoas estão recebendo de alguns outros poucos. Porém, a realidade é outra. E assim, a prefeita Renata, eu, enquanto estou secretária, recebo isso, como que é tranquilidade, porque nós temos consciência do trabalho que fazemos. Nós temos consciência porque nós estamos diariamente com a população. Agora mesmo, eu estava na secretaria atendendo, eu deixei cerca de 10 pessoas lá que passaram pelo meu atendimento, que estão sendo atendidas pelo bastante social. E nós escutamos, nós conversamos, nós temos tranquilamente a opinião de quem importa, que é da população de Belém. isso é muito importante. 10 horas e 17 minutos, estamos conversando com a secretária de desenvolvimento social, Vivian Salles, que está falando sobre a questão da sopa, que hoje tem, viu, pessoal que está nos ouvindo, sopa em Rua Nova, sopa em Belém, sopa de qualidade, falando dos benefícios eventuais que atenderam. Quantas pessoas, Vivian? De janeiro a outubro de 2019, 2.254 pessoas, nas mais diversas situações. Ok, Vivian, fique à vontade para falar de seus problemas. É, Alexandre, nós estamos encerrando 2019, né, parece até que mentira, né, que passou muito rápido. Foi rápido demais. Ontem eu até conversava com a secretária de Finanças, eu dizia, Maria, a gente vai ter como terminar 2019, dezembro, não, que são muitas coisas, muito trabalho. Vamos adiar um pouquinho, e vamos deixar para terminar 2019, de janeiro? É, e o importante, que graças a Deus, foram trabalhos que foram feitos, reconhecidos pela população. A nossa prefeita, você sabe tanto quanto eu, é incansável na busca de projetos, programas, ações. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela vem fazendo um trabalho árduo, mas um trabalho bacana junto à população. Nossos programas sociais, diferentemente de alguns municípios que, infelizmente, também foram atingidos pelos cortes de verba do governo federal, ou pelo atraso, já interromperam os programas, e a prefeita Renata sentou comigo e disse, Vivian, nossos programas, eles serão da forma que tem que ser, contínuos e ininterruptos, independente do financiamento do governo federal. Para você ter uma ideia, Alex, o programa Criança Feliz, o último recurso que nós recebemos do programa foi do mês 6, de junho, e nós estamos no mês 11. não foi interrompido, nós dobramos a meta, nós estamos acima da média nacional. O CREAS, por exemplo, nós recebemos referente ao mês 8, nós estamos no mês 11. O CREAS, referente ao mês 8, o serviço de convivência, que é um dos mais atingidos, aonde atende as crianças, os adolescentes, aonde nós temos a banda marcial Raul Barbosa. O último mês que recebeu o recurso foi o mês de maio. Mas está sendo pago. Está sendo pago, está sendo executado, funcionando 5 dias na semana, com qualidade no atendimento e com os usuários satisfeitos. Para você ter uma ideia, eu sempre digo que o nosso termômetro é quem está participando. Nós temos um grupo de idosos CREAS, Rua Nova e CREAS Belém, que chega perto de 90 idosos. Até a minha mãe está lá. Pois é, então, então, assim, garantindo a dignidade, a continuidade dos serviços, entendendo que a Prefeitura Municipal, através de nossos gestores, está cumprindo com o Pacto Federativo, que é justamente o compromisso da União, do Estado e do Município. Então, a gestão municipal não espera apenas pela União, porque ela entende que tem um compromisso junto com a população. E esse compromisso perpassa essas dificuldades, que realmente existem. Nós temos uma dificuldade financeira em âmbito nacional terrível. A política de assistência social diante desse governo neoliberal que está foi uma das mais atingidas. Mas não é por isso que nós vamos parar. Nós estamos aqui com força, com garra, com fé, estamos na luta e vamos conseguir encerrar dezembro, iniciar janeiro e continuar atendendo a população de Belém, que é quem tão precisa, merece e que está lá recebendo esse serviço. Só quem sabe a dificuldade é quem está presente, só quem está dentro. Muitas vezes, é muitas pedradas que a gente recebe, mas nós sabemos a dificuldade. sem financeiro, realmente está difícil a situação, porém, o governo municipal, a cidade de Belém, vem trabalhando, vem procurando sempre manter os seus programas, uma saúde impecável, a educação sensacional, na infraestrutura, tentando sempre fazer o melhor. E olha só, falando de infraestrutura, essa semana a gente teve, no caso, anteontem tivemos a reunião com a prefeita, com o secretário de infraestrutura, para o qual a mesma falava que está lutando e vai conseguir trazer o programa com a parceria da Energiza para que possa trazer a iluminação de LED para o nosso município. Ou seja, são inovações, é qualidade de vida, procurando sempre o melhor para a nossa população e a gente fica muito feliz. Só quem está dentro da gestão para entender a dificuldade e a correria que é para manter uma cidade. Exatamente, Alexandro, eu sempre repito, continuarei repetindo, que o nosso termômetro é a população. Nós não estamos lá por períodos, nós estamos lá de segunda a sexta. É inserido dentro da comunidade e é a comunidade inserida dentro dos programas. E assim, nós entendemos perfeitamente que tudo que precisa ser feito, ainda é pouco para o que Belém merece, mas que tudo que precisa ser feito está sendo feito, estamos indo atrás, estamos correndo atrás, a gestão municipal é incansável diante disso. Existem trâmites burocráticos que infelizmente dificultam, demoram, mas não é por isso que a gente vai parar. A nossa vontade quando a gente, por exemplo, está com fome é comer logo, rapidamente. No entanto, nós sabemos que precisa ter um preparo, que precisa ter aquele tempo para que aquela comida fique satisfatória e para que a gente fique satisfeito, seja saciado. Até mesmo você não come feijão cru. Exatamente. Então, eu costumo dar esse exemplo simples e dizer que a gestão municipal é assim. A gestão municipal precisa trabalhar, precisa ter o preparo para que isso aconteça. Quatro anos é pouco para isso, né? É pouco para reorganizar, é pouco para efetivar, mas também é o suficiente para as pessoas sentirem a diferença e eu tenho certeza que estão sentindo. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos oito assistentes sociais de segunda a sexta atendendo essa população e garantindo direitos. nós temos psicólogos, nós temos educadores, nós temos facilitadores. Há exemplos também de outras secretarias, nós estamos incansavelmente tentando fazer e mostrando realmente como se faz. 10 horas e 23 minutos, eu gostaria de mandar um abraço aqui ao pessoal lá de Rua Nova, o pessoal do Trevo ali, aquele abraço a toda a equipe, o pessoal do restaurante do Trevo, que ontem mesmo tive com o pessoal e um deles, vamos dizer assim, parabéns pelo programa, a gente só conhece a realidade quando a gente ouve, não é isso? É verdade. Então é muito, muito satisfatório isso aqui. E mais uma vez eu quero aqui, em nome da Secretaria de Agricultura, convidar a toda a comunidade belenense, a todos os agricultores para na próxima sexta-feira, no Espaço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Espaço de Convivência às 8 horas da manhã para participar de uma reunião onde iremos apresentar resultados sobre o empreender. Isso como também falar de outros assuntos de interesse dos agricultores, a exemplo do seguro safra, da garantia safra. Tudo bem, então o secretário Fabinho, muito obrigado aqui pelo convite a toda a população belenense, o pessoal da zona rural, o pessoal dos agricultores, então, está aí o convite para sexta-feira às 8 horas da manhã lá no Espaço de Convivência. Vivian, fique à vontade para que você possa fazer as suas considerações finais, faltando seis minutinhos para o término do programa. Bom, Alexandre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, eu sempre digo que nós não temos muito tempo de estar em grupos de WhatsApp e nós estarmos em algumas outras situações porque nós estamos trabalhando e trabalhando muito. É, essa é a diferença, muitas vezes aí tem pessoas que dizem, mas a gente não vê vocês debatendo em grupos comunicação, aí eu fico pensando, é porque eu não tenho tempo, estou ocupado fazendo o que presta. Nesse momento nós estamos trabalhando, né? Exatamente. mas assim, eu acredito que a resposta que nós precisamos dar é a resposta do que estamos fazendo. Eu seria hipócrita em dizer, conseguimos atingir 100% do que nós desejamos, não, até porque o nosso desejo é insaciável, é do melhor, é da qualidade, é de tudo que for de bom para a população de Belém e Rua Nova Zona Rural. No entanto, estamos incansavelmente, dia a dia, um pouquinho de cada vez, fazendo, nós temos o apoio e o incentivo da nossa prefeita Renata, que quem conhece sabe que é uma incansável diante disso. Sem dúvida. Inclusive, hoje estão enviando uma equipe de três assistentes sociais para uma formação de uma pessoa para trazer a melhor forma de atendimento para Belém. Nós estamos tendo progressos imensos, agora em dezembro nós estamos organizando, por exemplo, o título de cidadão exemplar, que são pessoas que recebiam o programa Bolsa Família e que de alguma maneira estão tendo outras rendas e chegaram lá na secretária e disseram pessoal, eu não preciso mais. Então, assim, a gente vê que diante disso aí a população está entendendo qual é o real significado da palavra assistência social e não ação social. Sempre eu digo isso, porque enquanto agente social que sou, eu preciso efetivar essa garantia de direitos que nós estamos fazendo dia a dia. No mais, é agradecer a você, agradecer a população que abriram suas portas, seus rádios para estar nos ouvindo, dizer que é um prazer e que sempre estarei à disposição, agradecer a minha equipe, que eu sempre digo, estou secretária, não sou. Competente, viu? Obrigada. Eu sou agente social, mas eu estou secretária por um período, não sei até quando, mas estarei. Enquanto estiver, estou ladeada de uma equipe competentíssima que faz com que o trabalho aconteça. Porque eu sempre digo, eu sou só meio, né? A equipe é que está no dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal do CRAS, CRES, Sopão, CRAS de Rua Nova, Serviço de Convivência, Bolsa Família, Cadastro Único, Serviço de Convivência Rua Nova, Criança Feliz, a nossa técnica de benefícios eventuais, Magnolia, e dizer que o trabalho é esse. Estamos à disposição, não recebemos críticas com naturalidade, porque nem Deus agradou a todos, né? Quem virar Virgem Salles iria agradar. Mas é isso. Muito obrigada. Estamos à disposição. Com certeza, estaremos aqui em outra oportunidade para lançarmos o nosso Natal Solidário que vem aí com outra edição que será um sucesso como foi o ano passado. E vamos encerrar 2019 com o sentimento de dever cumprido e iniciar 2020 com garra, força, fé e determinação para continuar esse trabalho que lutamos tanto e que estamos oferecendo à nossa população. Coisa boa. Obrigado, Vivian. Que Deus abençoe. 10 horas e 28 minutos. Eu quero aqui abraçar meu amigo Welton Galdino que está aqui. Bom dia, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Mike. Maia que diz assim, competência e responsabilidade à frente do social. Ana Jacira que está aqui conosco. Palminhas aí. Mônica Lima, bom dia. Deus abençoe você sempre. Muito obrigado. E aqui, avisar que na próxima semana, próxima quarta-feira às 10 horas da manhã, recebemos mais uma pessoa competentíssima. Recebemos a secretária de educação, Solange Costa, que vai estar aqui falando das matrículas para o ano leitivo de 2020. Isso mesmo, como também fazendo assim um pequeno balanço sobre a educação do nosso município. mais uma vez, em nome da Secretaria de Agricultura, convidamos a todos, pessoal, todos os agricultores para sexta-feira, 8 horas da manhã, certo? No espaço de convivência. Teremos aí, no caso, uma reunião e também o curso de empreender, certo? Muito importante. Os agricultores estão convidados e vamos falar sobre garantia safra, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, Jeremias, aqui frente a frente comigo e até próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos, estaremos de volta na próxima quarta.